E aí, pessoal, eu vou dar o choque do trovão em vocês, hein? Então, isso é um dos nossos Pikachus, galera. Nosso Kango Chus. Kango Chus. Já deu um nome, já, pro bicho. E, galera, já estamos bem armados hoje. Logicamente, hoje nós estamos mais usando aquela armadura que a gente estava usando antes, né? Eu tô voando. Usando a... Ah, não? Como? Eu tava voando. Tô usando a armadura do deserto, galera, pra não pegar calor, porque nós vamos pro deserto. Ah, ah. Você tá levando a lola comigo, que vocês estão vendo, pra evitar problemas. Você ouviu como é que eu tô fashion, pessoal? O que? Deixa eu ver. Tô quase um Ranger, cara. Porque é verdade, ficou da hora, mas eu não pintei o meu ainda, galera, porque não deu tempo. Ah, estamos de... Mostra o chapéuzinho que nós estamos, ó, ou de... Então, então, galera, eu preciso fazer esse chapéuzinho a mais aqui. Eu não sei se ele ajuda a vir melhor no deserto, mas a gente não tinha feito ele ainda e nós fizemos, certo? Vocês estão vendo que eu tô com um hiper, um rifle de assalto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Temos aqui esse rifle de assalto e também um rifle de cano longo, né, com... E o rifle de assalto tá com um... Um... Um atratimento. Como é que é o nome? Um... Um acessório. Um acessório. Exatamente. Né, e olha o Eero. O Eero pintou a arma dele. Caraca, mano. Olha aí, você viu? Que louco, mano. Que louco. Tão bem armado. Falta... Falta mesmo com o mesmo equipamento que eu. Porque nós vamos atrás de um bicho. Um bicho lendário. Na última vez, na última pessoa, a gente ia lá no... Nos... Nos Wyverns, né, galera? E a gente andou pesquisando. Não dá pra pegar o ovo agora. Não é uma coisa fácil. Dizer, ah, vamos ali pegar um ovo do Wyvern. Vamos lá. Não dá. Não dá. Então, a gente tem que estar muito bem preparado. Então, a gente resolveu fazer outra coisa. A gente resolveu pegar um louva-a-deus. O problema de pegar o louva-a-deus é que ele só... Pra domar ele, ele precisa comer uma tal de espinho da Death Worm. Que é aquela minhoca gigante. Enquanto no deserto. E é justamente ela que nós vamos correr atrás hoje. Pra poder matar uma. Se vencer, a gente consegue, né? Pode tentar, né? E pegar a espinha dela pra poder depois domar vários louva-a-deus. Tem um T-rex lá no meio do deserto. Ó, eu tô aqui perto do templo, hein? Ok. Vamos? Falcão, você tá comigo? Tá comigo? Tô, bora. Beleza. Olha esses raios, mano. Mas no deserto não chove, cara. O raio é só lá na pedra. Quer ver? Tá vendo? Não sei, hein? Tá ali, galera. Tá ali a cidade, né? O eiro tá aqui, ó. Olha o louvo atrás de novo. Esse louvo tá muito. Olha isso, cara. Olha essa cidade. Olha que louco, cara. O que deve ter por aqui, mano? Olha, você consegue entrar dentro do negócio, ó. Certo. Alguém fica de olho. Tem louva-a-deus ali, hein? Louva-a-deus no outro lado. Tem um lobo atrás de você. Aeeeee! Vamos matar esse lobo? Vamos? Que tá chato pra caramba. Pior. A gente tem um saco aí, mano. Exatamente. Vamos matar ele. Aí você não aguenta não, lobo. É. É, aqui é três pesos pesados, migão. Exatamente. Bom, só que assim, é uma cidade enorme, tem um monte de... É, a gente vai ter que meio que dividir, né? Exato. Não, vamos juntos, você tá louco? Não, mas a gente tem que cobrir uma área maior pra ela aparecer. Bebeza, então. Então tá bom, você vai pra lá, eu vou nessa... Então eu vou naquela linha do canto ali, ó. Essa daqui do canto. Se você achar a caixinha também, dá um toque. Olha, antes de sair do lixo, é evitar problemas, né? Ah, eu não vou sair do lixo, não. Então eu posso atirar de cima do canto. Você é louco. É verdade, é verdade, é verdade, né, mano? Eu ia sair... Acabou, minha bunda vai ficar quadrada agora de cima desse bicho aqui. Coitado do canguru, mano. Beleza, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa em volta aqui. Ah, cobra, canoboa. Em cima aqui tem o quê? Nossa. Olha que louco essas ruínas, cara. Meu, nossa, o puro do canguru é louco. Nossa, tem um oásis ali, é? Oásis? Uma miragem. É um oásis. Não, deixa eu ver. Eu acho que aqui tá que nem eu, cara. Eu tava vendo água. Não, cara, tem um monte de planta aqui, sabe? No meio do deserto. É um oásis mesmo, cara. Tem uma pocinha d'água. Que da hora. Eu tô olhando aqui em cima, vamos ver se encontra alguma coisa. Uma lacraia gigante aqui. Eu acho que só dentro mesmo, hein, mano. Então, qual que é a pista pra gente encontrar essa bicha? Ai, beleza. Louva-a-Deus. Sai, Louva-a-Deus. Tá quente, hein, galera. Tá quente, hein. Siga no calor. Tá quente. Tem água aqui perto, hein. Se precisar... Bom, tô indo pra aí, cara. Tô indo pra aí que aqui não deu muito certo, não. O fogo é esses bichos, cara. Vou entrar, mano. Não é tratamento. Deixa eu ver o meu... Ok. Olha que grande aqui dentro, mano. Nossa, tem uma porta aqui que leva lá pro fundo. Sério, isso? Olha que bonito, cara. Caramba! Olha aqui, mano. Oh, olha isso. Fica baixado. Ó, deixar o cangur aqui dentro. Ah, mentira que eu tô pensando que é. É uma caverna. É uma caverna. Peraí, peraí. Deixa comigo. Eu trouxe uma lanterna. Opa. Nossa. É uma caverna gigantesca. Cara, olha isso. Meu Deus. Falco, entra dentro do templo e segue a escada. Olha o... Nossa. Tô com você já, mano. Caraca. Que louco, velho. Vocês mudaram? Olha as ruínas. Ah, achei um negócio pra abrir aqui, ó. Peguei, peguei. Cadê, 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 cadê? Dá pra todo mundo pegar o palco. Ah, é? É, todo mundo pega. Olha a ânfora. Peguei, peguei. Deixa eu ver. Peguei também, a tableta. Tableta 7. Putz, mano. Vamos entrar ou eu precisava? Vamos entrar. Mudou tudo. Olha, tem uma porta aqui. Mudou. Só vamos trazer os caminhos pra dentro. Eu não quero deixar ele lá fora, galera. É mesmo. Vamos lá ver. Vamos pra dentro. Deixa ele pra dentro, porque eles estão lá fora. E o que tem de bicho lá fora, se não a gente volta, não vai ter mais eles. É verdade, é verdade. Beleza. Ligando, luzes. Vai carregar. Nice, nice. Pô, dividir, dividir, tem que fazer isso pra mim também, né, mano? É porque não cabe dois itens na arma, só cabe um. Ah, sim. Ou, 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 é, exato. Ou, é, a mira, aí eu fico, como a minha pistola não tem mira, né? O que que é aquilo? Opa. Não, não. É, ó. Olha que louco. Tudo construções aqui, né, cara? Olha isso, velho. E parece que é luz solar entrando aqui, não é? É, luz solar entrando. É, um buraco ali. É um buraco, mano. Cara, o que será que acontece o espelho dentro, velho? Nossa. Tem uma luz azul. Pode ter o artefato aqui também, né, cara? Será, velho? Mas que tipo de bicho que tem aqui dentro? Louva-a-deus aqui, ó. Aonde? Louva-a-deus, gente? Onde? Tem mesmo. Tem mesmo. Aaaaaaay! Cuidado, tem fogo amigo. Tem, 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 tem. Nossa, não é só um. Não é só um. Nossa, velho. Nossa, falta de mim. Caraca, velho. Nossa, ele pula muito. Tem vários, tem vários. Caraca. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Morrei, morri, morri. Caraca, que louva-a-deus, foi isso? Levou em tempo, velho. Caraca, morro. Não bada, não. Isso, não tem isso, hein. Ai, meu Deus, eu morrei também. A Lula morreu, eu morri. Morri. Não, todo mundo. Caraca. Sem palavras. Sem palavras, né? E o que será que entra ali? Porque mesmo que se você entrar com... Talvez o lobo entre ali, cara. Naquele espaço pequeno. Ai, vamos... Eu vou de... Eu vou de... Meu nome? De rápido? De rápido. Faz uma cama aí, senão eu não consigo desovar. Ah, verdade. Verdade. Você consegue fazer isso? Ele curta um pouco as nossas coisas? Bom. Bom. Agora a galera vai curtir a emoção. Agora a galera vai curtir a emoção. E solta no meio dos cruçosos e tenta esperar as coisas. Eu vou ver de longe se eles estão ali. Eu vou te ajudar. Tomara que eles tenham voltado. Tomara que eles tenham voltado. Tomara que eles tenham voltado. Tô chegando, hein. Tô chegando. Não. Tão ali. E já me viram. Já me viram! Já me viram! Corre! Corre! Oi! Meu Deus do céu! Corre, porra! Corre, mano! Corre! Caraca, mano! Eu vi de longe, me viu! Como assim? Pô, chama eles pra cá. A gente bate neles aqui. Com o quê? Com a mão? Cara! Para, mano! Como é que a gente vai entrar ali, cara? Os bichos te vestindo longe. Ele vende muito longe. Esse louvado de Deus é muito sinistro, velho. Olha lá, quer ver? Ele vai ver a gente. Olha lá, olha lá. Tá vindo. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele não vai só aqui. Vai, passa assim. Não vai, é? Não vai, é? Não vai, é? Não vai, sim. Escutei ele aqui já. Ele tá preso. Ele não consegue voar ali. Ele tá voltando. São dois. Caio, isso não é louva-a-Deus normal, não, mano. São vários, cara. Olha o tamanho desse bicho. Ô, Iro, eu tenho ideia. Fica aqui. Tentei chamar a atenção deles. Nossa, ele é gigante, cara. Então, eu vou dar a volta. São três, ó. Ai! Ai, meu Deus! Corre, porra. Corre pela sua vida. Só os que puder. Membro da Falco foi morto. Cai, mano. Velocir rápido. Tem o Velocir rápido, a águia. Ele tá voltando. Cristo, eu vou subir o Velocir rápido e atacar ele. Lê aí. Ai, cara. Eu tinha que ter um jeito de entrar, mano. Que sacanagem. Eu não sei como quebrou isso, cara. Então, cara. Ó, ó, vamos matar ele, cara. Dá pra matar, dá pra matar, dá pra matar. O Falco, você caiu de onde, Falco? Caiu. Deixou a águia no poeco, caiu. O Falco que eu tava voando, caiu. O Falco que eu tava voando, caiu. Tô voltando, tô voltando. Cadê? Caramba, mano. Ai, ele bateu a lula. Ai! Muita raiva, mano. Já veio. Ele tá travadinho. Olha naquela pedra. Qual bicho que eu vou agora? Terrorbird? Tá onde, Terrorbird? Não tem outro rabo. Você pegou, Falco? Tá que o... O Targ é que tá comigo. Terrorbird? Pera aí, dá, dá. Ah, esse é o level mais... Mais baixo, mais alto. Eu não vi. Não, o outro era 88 que a gente matou já. Tão levando todo o nosso exército, mano. Tão com tudo, não vamos perder aquelas coisas lá. A minha mochila tá ali! Então, tem pra ver, cara. Esse que é o problema. Ele tá parado aqui. Ai, quase que ele me pega agora. Vem aqui, filhão. Ele veio, ele veio. Agora ele tá vindo. Corre, 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 cara. Eu tô vendo que alguém morreu aí, hein. Ele tá vendo que alguém morreu aí. Nossa, ele tem dois, cara. Pera aí, ele tá comendo o Falco. Ah, ele veio! Ah, ele chegou, chegou, chegou. Boa, boa, boa. Tô chegando, galera. Tô chegando. Fica, filhão. Aê, 52 ele. É, a última vida agora, viu? Essa aqui acho que é a minha bolsa, não é não? Não, não. Isso aqui foi o que eu perdi quando eu morri. Ah, tá. Ali, ó. Aquela bolsa aqui é nossa. Isso. Se tiver uma pistola, é a minha. É tua. Essa aqui é tua. Beleza, vou pegar tudo. Boa! Mano, que bicho foram aqui. A sua tá por aqui. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Pra dar um reforço. Boa, 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 boa. Não sei, mas é o Man Onde. Foi por essa região aqui, não foi? Eu tava já voltando. Não, mas eu voltei muito. Eu consegui sobreviver bastante, cara. É bem lá embaixo. O meu foi por aqui, então. Só olha em volta pra ver se não... Veja, não tem mais lá. Olha quanto osso. Isso aqui é osso? Não sei, deve ser. Ah, tem um corpo aqui. É do Falcon. Do Falcon. Ai, 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 ai. Ah, desapareceu. Não, mas agora tem que aparecer a bolsinha. Se for o corpo... Não. Ah, outro monte. Ai, ai, outro, outro, outro. Ai, fiquei preso. Não, 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 não. Não, caralho. Ficai minhas coisas. Corre, corre, o Ero. Ele tá vindo atrás? Tá. Tá vindo. Ai, caraca. Essa vindo tá vindo na seleção. Corre, o Ero. Não fica me afirma. Eu fico amarelo. Ai, caralho. Oi, oi. Isso, vem, mano. Vem, 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 vem. Corre, o Ero. Você já cai pra lá, o Ero. Você sai com a todas as coisas. Tô correndo, tô correndo. Eu vou trazer ele pra cá. Vem, mano. Vem, vem. 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 Não acredite pra demais, cara. Não é você que tem mais. Olha o Obert. Deixa até a águia ver agora. Meu Deus. Vem, filhão. Vem, filhão. Isso, isso, vai. Aí, tá vendo. Nossa, cara. Nossa, ele é igual a da águia, hein. Aí, morreu. Olha só. 96, cara. É, vamos terminar, cara. Não conseguimos pegar nada. Infelizmente, recuperamos armadura, algumas coisinhas. Pelo menos as minhas coisinhas pra dar uma ajudada, né? Os bichos tá tudo aqui. Mas tem pra aprender mais uma coisa também, né? É. Se a gente pegar um louva-deus de level wow, ele vai... Mas ele não entra aqui, cara. Não, eu tô falando. Ah, não. Dá pra lutar muito. Se a gente tá com um louva-deus, não sei se ele vai entender que a gente... Porque a gente ia pegar lá a minhó com a Deathworm, ia matar ela, pra pegar o dente dela. Sim. O espinho dela. E, no caso, pra depois pegar um louva-deus, já deu pra ver que se a gente pegar um louva-deus nível wow, vai valer a pena. O bicho é bolado, cara. Porque eu ouvi um inscrito falando que dá pra colocar até uma espada no inventário dele, ou uma coisa do tipo, que dá um dano do caramba. Cara, cê imagina? O bicho já dando com espada, cara? Então... Deve ser sinistro, cara. Deve ser muito mais OP. Então, galera, a gente vai terminar por hoje aqui. Não conseguimos nem pegar a minhoca da morte, nem entrar aqui a fundo nessa caverna, mas eu digo a vocês aí nos comentários, tanto do meu vídeo, como do do Eruero. Chega aqui bem perto. Cadê você? Cadê você? Bota a luz ali pra ter. Cadê você? Tô na porta aqui. Ah, tá. Quem teria coragem de entrar na caverna dessa aqui a noite se fosse literal? Olha aí. Com aquela fumacinha ali, cara. Nossa senhora. Com aqueles globos lá dentro. Nossa senhora. Então nós vamos terminar aqui, galera. Já vimos que o negócio é radical. Não dá pra entrar no jeito que a gente tá. A gente vai ter que se preparar mais. Né? Talvez, Eruero. A gente tem que vir até aqui com roupa de deserto. Chegar aqui a gente troca pra armadura. Vamos fazer uma safe aqui, cara. Com um baú. Com algumas coisas. Porque eu acho que essa caverna pode ter recursos úteis pra gente, né? A gente precisa voltar aqui. Um baúzinho. Uma safe. Com umas caminhas. Caso dê algum ruim, né? Sim. Exatamente. Daí depois a gente volta aqui e pega mais, né? Vamos ficar aqui do lado do Eru. Deixa eu apertar aqui. Eruero. Nossa, tudo escuro. Olha que sinistro, cara. Nossa, velho. Essa caverna tá muito show de bola, velho. Isso é tudo bom, galera? Agora sim. Olha que bonito. Olha só nós aqui, mano. Vou até tirar uma print, velho. Olha aí. Não, pera aí. Vou tirar uma print. Entra aí. Nossa, você se moveu justamente na hora errada, velho. Aí. Pera aí, velho. Nossa, faltava só o foco aqui, mas o foco tava guardado. Tá preso de em casa. Tá preso em casa. Por que você tá preso? Ah, não tem bitch pra voltar. Coitado. Exato. Tinha aqui uma print, certo? Pra usar de thumbnail. Então, galera. Deixa aí o like, certo? Tanto no meu canal como no do Eru. Compartilha, certo? Favorita. Pra que a gente possa se preparar aí depois de voltar aqui. Porque a força que vocês dão pra gente é a força dos calibrares, certo? Primeira vez no meu canal, se inscreve. Primeira vez no meu canal do Eru, se inscreve. Só assistindo o meu vídeo, vai no canal do Eru e assiste o vídeo dele. Porque ele faz coisas que eu não passei. Sim. Exatamente. Tem muita coisa. O resto até mesmo correu atrás dos bichos, atraiu. Eu não tive coragem, não. Eu fiquei com medo. Eu sou corajoso. É que ele pegou minhas coisas. Tinha uma bolsa da Gucci lá, tá ligado? Bom, galera. Um grande abraço. Vem com você. Falou, galera. Tchau. Falou. Falou. Palma.